O Nossos Pés Eu sou África do lado de cá, canto a harmonia, fé, alegria, Senhor do bom fim, eu babau-xalá. Da ladeira Sagrada Colina ao Mercado Mudelo, bate o tambor. Curuzu, liberdade, vá na Barra Avenida e bate o tambor. Castro Alves Negreiro, na Praça Jesus do Terreiro, bate o tambor. Até os sinos, nas igrejas da Bahia, tocam em ripico ao som do tambor. Os nossos pés se abrigoram, quando pisam neste chão. Danço a magia, canto a Bahia prosa adversada. No entender, no entender, Bahia. África do lado de cá, reza a alegria, rita o harmonia, o Senhor do bom fim, eu babau-xalá. Da ladeira Sagrada Colina ao Mercado Mudelo, bate o tambor. Curuzu, liberdade, vá na Barra Avenida, bate o tambor. Castro Alves Negreiro, na Praça Jesus do Terreiro, bate o tambor. Até os sinos, nas igrejas da Bahia, tocam em ripico ao som do tambor. Isso é Bahia, se embale na vida e viva. Isso é Bahia, se embale na vida e viva. Isso é Bahia, se embale na vida e viva. Isso é Bahia, se embale na vida e viva. Os atabaques vão, cheguei, Chegou também o agudo, vibração. É possessão, é libertação, É gozo com emoção, É clima de carnaval. Leão, 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 leão. Danço a magia, cantua maia, Prosa diversa da Nutemê. Leô, 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 leô Reza a aliviar de tua harmonia Bahia retada pra viver Música Isso é Bahia Sem balina, vida e viva Isso é Bahia Sem balina, vida e viva Música Bahia Eu sou África do África Isso é Bahia Sem balina, vida e viva 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 Sem balina, vida e viva Embalina, vida e viva Sem balina, vida e viva